Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai pegar a BMW ix22 e o Porsche 1964. A loja do Forzaton tem um Regera pra fazer placa de perigo e área de velocidade também, até que é bom. E a 570 é um carro bom, classe S1 também. Placa de perigo, tem que ser um Chevrolet ZR2 classe B. Bora lá, meu filho, 241 metros, será que consegue? Eu acho que consegue, vai, 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 260. Não capota não, tá compartilhada a configuração de tunagem desse Chevrolet aqui pra você, tá? Placa de perigo, agora tem que pular 220 metros. O bom que dá pra utilizar o controle de largada nesse terreno aqui que é um pouco sem aderência, né? Ixi, aqui vai de boa, o carro voou longe. 260, boa, boa. Tá compartilhada a tunagem dele. Placa de perigo, 340 metros. Nossa, eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso para pegar logo o novo Forza Motorsport, cara. Pra gente revezar com Forza Horizon, né? 340, né? 350 metros aqui, ó. Tá compartilhado já, viu? Não sabe baixar a tunagem? Olha a lista de dicas na descrição. Corrida de cross, classe A. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhado o Bentley, o Bronco R, tem um Baja aqui, F-150. Um Trail Cat, um Cayenne e uma Ram. Quando sair o novo Forza Motorsport, eu vou fazer só os eventos sazonal do Horizon. Até a gente voltar a perder o enjoo das corridas do Horizon, né? Porque, mano, tá muito repetitivo. As sequências de corridas são as mesmas desde o lançamento do jogo. Os caras adicionaram alguns eventos aí, que nem aquela corrida de cross. De cross naquela pista oval do estádio. Não colocou no modo online, que eles não têm competência de mexer no algoritmo aqui. Eu acho que eles têm medo de acontecer algum erro e estragar o modo online do jogo, né? Então, nós vamos ter que correr as corridinhas do Motor Esporte. E vez ou outra nós corremos aqui, mas evento sazonal eu vou trazer sempre. Porque é muito importante. Salve, Lucas! Beleza? Boa tarde a todo mundo da live da Twitch aí, ó. Quem não tá acompanhando, cola aí. Quem quiser ver o setup que eu utilizo aqui pra jogar, tá na descrição aí com os links da Amazon. Eu achei que eu ia ficar do lado de fora. E é isso, né, cara? O Forza Horizon tem um monte de recurso legal. Olha esse carro elétrico. Tanto que ele é rápido. Como é que nós vamos ganhar esse carro elétrico aqui, mano? Que eu não sei ainda. Esse carro elétrico aqui, ele tá pelão, viu? Agora eu não sei se vai ser assim no online, mas ele tá... Eu já corri contra ele aí. Algumas vezes e o bicho tá bruto. Ó, o Bumblebee tá aí também. Falei, Bumblebee. Nossa. Se eu ficar olhando o chat, é F. Bora lá, bora lá. Pois é, é... Cara, o pessoal do Raw tem um monte de corrida top no Event Lab que poderia estar aqui pra gente, né? Podia fazer uma votação. Ah, qual corrida do Event Lab vai pro modo online? Tinha que ter umas 50 corridas no modo online aqui pra cada categoria, velho. Bota um monte... Esse negócio de... Tem 20 e poucas corridas, né? É uma quantidade boa, só que a sequência tá muito repetitiva. Nossa, é... Eu vou encher o saco desse pessoal lá no Twitter. Até eles pararem de me seguir. Playground Games e o Forza. Eles vão me bloquear, vão parar de me seguir e me bloquear. Mas quem não chora, não mama, né? Não, é a gente, ué? Ah, é... Existe uma diferença muito grande entre fanboy e hater. Corrida de estrada. Classe S2. São três corridas com esse ícone. Tem a Somart compartilhado. Tem o Jesco. Mercedes AMG One. Vamos lá, corrida... Classe S2, hein? Classe S2. Essa aqui... É raridade nos eventos sazonais. O bom que vai ser rápido. Mano, quem for fazer a corrida de cross, não esquece de fazer... Começa nas corridas de... De circuito. Porque se for começar na primeira corrida que aparece lá de cross, vai bugar e não vai... É... Vai aparecer as outras corridas, tá? Tem que fazer... Olha, inicia o campeonato de corrida de cross e sai e entra na corrida de circuito primeiro. Que tem um... Um event lab lá que vai bugar... O... As corridas de cross, tá? Senão não vai completar, não. Os caras... O pessoal desse Forzinha aqui... Meu Deus do céu, velho. Complicado, viu, mano? Complicado. É porque o Forzinha não tem concorrente, então eles não conseguem ver o que pode melhorar, além do que já tá... Já tem no jogo, né? O que que tem na concorrência aí? O Forzinha esperando lançar algum jogo de corrida aí pra eles... Pegar alguma ideia e trazer. Os jogos de corrida tá lançando... Igual o Forza. Não vou falar o nome, porque senão os advogados vão aparecer. Nuh! Não é mesmo? Corrida de cross é... É... S2 é bom demais. Sai daí o que, Dudu? Você sabe de quem que eu tô falando? Você sabe de quem? Comenta aí. Corrida de velocidade. Classe A. São três corridas dessa categoria. Bora lá. Esse aqui... Eu recomendo mais a galera correr com esse carro aqui, né? Porque ele tá com pneu off-road. E é corrida de rali, essa bomba aqui. Vamos lá. V8. Ó, ficou bem melhor o carrinho. Eu tinha feito ele antes. É... Sem pneu off-road. Não tava legal, não. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Olha a porta do carro aqui. Tá meio aberta. Parece que é a porta ou é o formato dele. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar aqui de prima. Nossa, esse pneu aqui é bom no rali, velho. Esse composto de pneu aqui não precisa num novo Forza Motorsport, né? Porque lá não tem corrida de rali. Olha esse Volkswagen aí, ó. Bonitinho. Bonito esse carro. O pessoal usou muito esse carro, né? Porque a caçamba... É caçamba que fala? Essa parte de trás dele aí. É maior do que a... É... Não é... Equilibrado, né? E quando coloca muito peso, o carro levanta à frente. O pessoal meio que zoou esse carro aí. É um carro mexicano esse carro aí. Podia levar um pack de carros BR pro Horizon 5, hein? Olha o pessoal do Forza Horizon. Parece que não... Talvez aqui não vende tanto Forza Horizon, será? O pessoal não deu muita moral, não. Podia dar mais atenção pra gente, né? A gente também é gente. Bota um gol quadrado aí. Um Chevette. Um Monza. Um Opalão. Um Seis Caneco. Pronto. O que mais? Fala aí. O que nós vamos colocar de carro aqui? É... DLC Off Brasil. Uma areia pronta pra pegar fogo em tudo aqui. Aí, ó. Aí ia ser louco. Aí, aí ia ser louco, hein? Será onde é que vai ser o novo Forza Horizon? Cadê a galera dos vazamentos duvidosos? Será que vai ser no Japão? Ai, que maravilha, ó. Pá, o carro ficou bom, viu? Só esse aerofólio aí que ficou meio, né? Se o aerofólio fosse o outro, ia ser bem melhor, cara. Agora, esse aerofólio aqui ficou feio. Sei lá, não gostei, não. Bora. O aerofólio igual do... Do... Cyclone. Forza Horizon 6 na Bahia? Meu Deus. É... Então vai ter uma corrida lá. Uma corrida de circuito chamada Carajé. Outra corrida chamada é... Posto do Óleo de Dendê. É... Circuito Mirante de Manhinha. Deixa eu ver. Ixi. Dá pra fazer muito nome. Ai, ai. Tem uma corrida aqui que se chama Chihuahua. Mas não tem nada a ver com o cão. Queda do... Queda do meu rei. Pronto. Aí, ó. Douglas, tamo junto. Obrigadão aí pelo Prime, galera. Tamo junto. Caça ao tesouro. Vá para o norte pelo litoral do local do Festival Apex. E fique de olho no interior para encontrar o Circuito de Proezas Oculto. Manos, é bem aqui, ó. Onde é que fica aqui o Horizon Apex? É só subir os obstáculos até pegar o tesouro. Esse aqui é muito fácil, velho. Muito fácil. Desafio de fotos. Fotografe qualquer Peugeot no mural do Leão. Mano, fica bem aqui a Playa Azul. Fica do lado de Golias, tá? É só tirar a foto. Pô, ganhamos a BMW 850 CSI. Olha que legal. Tá vendo aí, sério? Essa aqui tem como pôr body kit, ó. Bora fazer a corrida online em equipe. Tá compartilhado Skyline GTR V-Spec 1993. Eu, quando eu tirei a minha habilitação, não tirei. Eu não andei com tênis, não. Porque tênis tira muito a sensibilidade. Na minha opinião, né? Do acelerador. Eu peguei e foi a... Foi de sapatilha mesmo. Muito melhor, muito melhor. Vamos lá, vamos lá. Olha o Willian aqui. Bote o Willian. Sai daí. Ei, Willian, ei, Willian. É... Vou falar pra você. É de um guche, ó. Ah, miserável. É o... 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 O Henrique. O Henrique. O Henrique entra na minha corrida pra me tirar da corrida. Já trabalha não, Henrique. Trabalha não, Henrique. Nossa, é classe B, é... O carro é muito... Parece que é pesado o carro. É pesadão esse carro mesmo. Pelo menos o motor dele, aparentemente, é o motor original, hein? Não tá com som de V8, não. E essa tunagem aqui, eu acho que é melhor dar uma olhada nela pra ver como é que ela tá. Uma tunagem velha. Bora lá, tá velha. Nossa, aquela sequência de curva ali, eu tô ferrado nela. Com essa bomba aqui. Ferrado. Ó. Virou até melhor do que eu esperava. Bora, Henrique. Acelera. Será que dá pra pegar o outro Nissan? Esse modelo que o Henrique tá aí não é o meu, não. Parece ser bem melhor de reta. Ih, ó o carro. O meu é melhor de curva. O meu é melhor de curva, ó. Pode ir de boa, que ele não dá conta, não, ó. Bora fazer o Forza Tom. Adquire piloto um Lamborghini Diablo SV em 1997. Pronto, ela aqui, gente. A mais braba de todas. Mano, agora a gente tem que chegar a 322 km por hora. Mano, é só você pegar uma Lamborghini Diablo SV, entupir ela de peça, mas eu vou deixar uma tunagem classe A compartilhada pra você. Se você entupir uma de peça, já dá pra fazer isso aqui. Agora a gente tem que trocar a cor do carro. Na própria garagem você muda a cor do carro. Ganha uma corrida de rua. Corrida de rua são todas essas que tem um ícone roxo. Mano, eu vou deixar compartilhada uma tunagem classe A pra você fazer esse evento aqui de corrida de rua, tá? Eu configurei a corrida de rua com nível mais fácil, de manhã e sem trânsito. É só ir lá na personalização, né? Criar personalizado o evento. Você pode criar com a categoria do carro. O carro já selecionado já cai em cima da categoria dele. Bota a classe A. Aí tem as configurações do evento. Você tira a corrida noturna, coloca de dia. Tira o... E bota no nível mais fácil, coloca de manhã e tira o tráfego. Aí fica show. Quando o meu jogo tá no ultra... O meu jogo tá full ultra. A fumacinha não fica quadrada, não. Quando não tá no ultra, a fumaça fica meia quadrada. Dá pra ver o pixel da fumaça. Engraçado, mano. Engraçado. Esse aqui é o nosso último evento, né? Pra gente completar aqui o sazonal. Lista de dicas na descrição. E quem quiser conhecer meu setup, tá na descrição também. Vamos ao meu Deus do céu. Depois dessa aqui eu vou comer aquele macarrão. Tá tendo macarrão. Macarrão e... E carne. Vou editar o vídeo e vou lá pra academia treinar a perna hoje. E fazer uns 40 nudes de card. Mano, eu tô pesando 77 quilos. Com 77 quilos, 1,71 de altura. Tô magro, cara. Eu tava pesando 80, pô. 84. Eu comecei a fazer bicicleta. Aí o cara secou, pai. Terminamos o Forza Atom. Terminamos o evento sazonal. Tchau.